Ei, fala galera, como é que vocês estão? Eu tô muito ótimo E eu falei que eu ia gravar Roblox, né? Para o pessoal aí da minha escola Sabem que eu ia gravar aqui Já fiz várias coisas aqui Aí, né, vou mostrar um pouco o que eu faço aqui Vai ter um pouquinho de série disso daqui, episódios Tá, ok? E eu odeio clicar aqui porque eu não gosto Eu não gosto daqui fim da semana Duas vezes, afimaria Minha casa tá quase pronta Tá toda pronta, na verdade Já conquistei várias coisas Eu comprei várias coisas Várias, várias, várias mesmo Tipo isso daqui, ó Vou mostrar, peraí, que eu tenho que sair de casa Eita, bugou? Festa, o que eu faço? Eu aceito Mas é longe, né? Eu tenho dois veículos Uma bicicleta e uma moto Compram o pessoal da escola Que eu falei aí, que eu tinha, né? Moto e bicicleta Ah, bem na hora da festa Eu tenho que seguir essa setinha Mas é muito grande Ai, eu ganho dinheiro, né, galera? Aqui, deixa a minha moto Ninguém rouba, tá, gente? E eu vou comer comida aqui dentro Só vim pra comer Então, né, a gente vai ficar jogando por um pouco aqui Que vai ser o vídeo de Adote Pnei Vai ser a nossa série Série não E pra quem tá perguntando E a série do Zelda? Eu vou continuar gravando sim, tá, galera? Eu consegui pegar várias coisas Pra você E eu vou gravar sim, pra vocês Ih, acabou a festa Coloquei E eu tô flutuando Bugou, bugou Oxi Oxi Não Mascotes, cadê? Meu bebê Preciso pra mim Coloquei meu gato Meu gato pra dormir Já treinei várias coisas dele Do meu gato aqui Eu decidi gravar isso daqui Teve uma amiga minha que pediu Meu nome e eu E olha meu nome Aqui Pra quem quer ser meu amigo e joga os vlogs Eita, pega É que meu nome tá lá nos últimos Aqui, ó Victor436 Like Então, pra quem ser meu amigo aqui Tá aqui Meu nome Pode anotar aqui Vou esperar um pouco Já anotaram? Porque eu vou sair em 3 2 1 Pronto, segue Vou pegar meu gato E olha que ele já sabe fazer Ó Truques Ele sabe sentar Deitar Pular Pular Rolar Da mortal, ó Yeah Eu tenho aqui Esse computador aqui Eu não quero não Sua família não Eles querem me convidar aqui, ó Tá Vou pedir a família dele Só que não Ele está com fome Agora eu vou dar alimento pra ele Que deve ser Agora ele quer Eu vou pegar uma pitinha aqui Agora eu tenho esse cachorro Ele perdeu a pizza Eu tenho esse fone aqui, ó Eu tenho essa roupa da Adidas E uma cauda De um lobo Ah, você tá de zoa, né? Eu tenho um pula-pula Dentro de casa Yeah É muito legal O gato e eu Tem que tomar banho Pegar Tomar banho Eu Agora Pode ver aqui Não pode me ver Tomei meu banho Já me troquei Eu